Quero convidar aqui pra entrar no nosso cenário o Rodrigo. Rodrigo Giungi, que é diretor do Guarani Stars 21 Futsal Dau. É um projeto muito legal, muito interessante. Pode chegar, Rodrigo. Tudo bem? Você tá batista, tudo bem? Prazer. Prazer, muito obrigado por ter aceito aqui o convite pra participar conosco e falar desse projeto que foi lançado pelo Guarani Futebol Clube. Nós que agradecemos o convite, Batista, de a gente poder levar esse projeto pra vocês, apresentar aqui num programa de grande audiência em toda a nossa região. E poder levar essa mensagem de inclusão também pra todas as pessoas, mostrando hoje o viés do Guarani no sentido de promover a inclusão através do esporte. Nós estamos vendo imagens que vocês trouxeram, essas imagens do lançamento do projeto. Como que o projeto funciona dentro do Guarani? Batista, o projeto começou através da iniciativa do Guarani, através do nosso vice-presidente Eric Franco. Ele teve contato com essa modalidade esportiva, que é o Futsal Dau, e quis trazer o projeto pro Guarani. Ele nos procurou hoje, eu trabalho na Secretaria de Assistência Social Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos da Prefeitura de Campinas. Perfeito. Estou como coordenador de políticas públicas lá pra pessoa com deficiência. E quando o Eric nos procurou, nós fizemos a união de esforços entre a Prefeitura, o Guarani e a sociedade civil, através das OSCAs, as entidades que atuam com a pessoa com deficiência em Campinas, voltadas pro segmento da Síndrome de Dau. A PAI, o SESI e a Fundação Síndrome de Dau. E também com as famílias, no caso, a gente tem representado pelo Lucas e a esposa dele, a Alexandra. Nós temos o nosso atacante lá, o Tel, um raio, né, que a gente costuma falar. Futuro da seleção brasileira de futsal Dau. E nessa união de esforços de todas as mãos da nossa sociedade, nós conseguimos idealizar esse projeto que já nasceu campeão. Perguntas para o Rodrigo, que é o nosso convidado hoje na entrevista do dia. Muito bom tê-lo aqui, Rodrigo. Seja bem-vindo. Parabéns pelo projeto. Realmente é um trabalho emocionante, fantástico. A inclusão é necessária em todos os aspectos. Eu achei muito inteligente da parte de vocês, porque o escudo, a tradição, o tamanho, a força do Guarani, ela dá a exata dimensão em quanto ou em quantas oportunidades nós poderíamos ter espaços, apoio, patrocínio para esse pessoal que precisa muito. Mas a minha pergunta é que eu queria que você destacasse os profissionais que estão envolvidos, todos eles, porque é um projeto, parabéns, cara, um projeto fantástico e maravilhoso. Obrigado, CH. Hoje nós temos um grupo de pessoas, a gente fala assim que a cada dia surgem mais pessoas querendo participar e compartilhar com a gente, desse sonho que já é uma realidade. Hoje nós temos a nossa equipe lá do dia a dia. O Chico, que é o nosso técnico, nosso professor. O Chico, ele é um educador físico da PAI. A Eliane, da PAI, mandar um abraço para ela, gentilmente cedeu ele. Todos nós somos voluntários lá. Então tem o Chico, como eu disse, o Lucas e a Alexandra, que são os pais do Theo, representando todos esses pais também. Temos a Rosângela, que é assistente social do Guarani e faz parte do dia a dia. Tem a Jaqueline, minha esposa, que está acompanhando lá também. Vou mandar um beijo para ela, que senão você já viu. Vai dar problema chegando em casa. Temos o Anderson, que faz a parte do nosso marketing, as mídias sociais hoje. Inclusive, nosso Instagram, para quem puder seguir lá, é o arroba stars21guarani.fc. Repita. Arroba stars21guarani.fc. Muito legal. Só mais uma situação. Muita gente não tem... Eu já acompanhei o projeto em Jundiaí, nós temos lá. E eu à distância, mas acompanho esse trabalho lá. Eu sei que é muito complicado, porque precisa de muita gente, né? Não é simplesmente um treinador, põe a rapaziadinha lá para treinar, mas precisa de um acompanhamento bem especial, né? Sim, a gente... Assim, o processo de inclusão, ele é para adaptar os espaços. Quando a gente fala de adaptar, geralmente é porque o espaço começou errado e a gente precisa melhorar, né? Mas hoje, na nossa concepção, já é inicialmente promover a acessibilidade quebrando as barreiras. Então, entender a necessidade específica de cada criança que está dentro do projeto e aí dar uma atenção especial para essa necessidade. Tem crianças que têm uma autonomia um pouco maior, tem outras que precisam de um acompanhamento, mas a ideia é que todos participem desse mesmo ambiente e aí sim promover a inclusão, tanto de pessoas com deficiência como pessoas sem deficiência também. É muito legal isso. A gente estava conversando aqui em off, né? A gente tem um amigo em comum, que é o da seleção brasileira, né? O Cleiton. O Cleiton, que é um grande amigo, grande parceiro. Eu acho que é fundamental isso, né? O esporte com a inclusão. Tem que andar junto. Isso não tem jeito, né? E eu fico muito feliz de saber do trabalho, parabenizar vocês. E eu queria saber o seguinte, Rodrigo. A pessoa, vamos supor lá, o cara tem um filho lá com síndrome e ele quer colocar no seu projeto, como ele tem que fazer para procurar, onde ele procura, se é no Instagram. Eu queria que você falasse um pouco disso. E se vocês, o Guarani, pretende expandir isso aqui na nossa região, que eu acho que é legal esse, né? O nome Guarani, como diz o CH, pode trazer essa pessoa, trazer esses familiares que estão, que têm esse interesse do que seu filho possa frequentar. Então, eu queria que você falasse, se vocês pensam nessa expansão e se a pessoa quiser levar o filho dele, o que ele tem que fazer? Hoje, por partes, né? Hoje, o primeiro caminho, através do Instagram, no nosso direct, pode mandar uma mensagem lá, a gente passa todas as orientações, coloca em contato com o pessoal da assistência social, que já faz esse acolhimento também, que é muito importante, até para identificar as necessidades específicas, como eu disse, né? E promover também o fornecimento de materiais, que isso é uma coisa fantástica que o Guarani fez já inicialmente, chamou os parceiros, né? Hoje, nós temos a Mave do Brasil, Asa Alumínio, o pessoal da Fraga Inteligência Automotiva e o Mundo dos Esportes, já apoiando o projeto efetivamente, fornecendo materiais, refeições, quando a gente faz jogo fora, que foi aqui em São Paulo, colaborando com o transporte. Então, assim, é um grupo de pessoas de bem promovendo o bem. E sobre a expansão para a região, todos estão disponíveis, as portas estão abertas para todos participarem. Nós não fazemos distinção de idade, nem questão de meninos ou meninas, todos são bem-vindos e as famílias também são muito bem-vindas para participar. Mesmo as pessoas que querem acompanhar, entender como que é o dia a dia. Todos os sábados, às 9 horas, no Ginásio do Guarani, ali na Avenida, o acesso pela Avenida Guarani mesmo, no Ginásio, as portas estão abertas para todos que queiram acompanhar os nossos treinamentos. Rodrigo, só para finalizar, chama aqui o pessoal que está acompanhando no programa. Aliás, por favor, aqui, só para... Esses são os que mandam, na realidade. É, eles trouxeram aqui um presente, né? É, só ganhar a camisa é para mim, né? Isso aí, Batista. Obrigado, Eric. Simbolicamente, para o programa, aqui a gente está presenteando com essa camisa. Uma camisa que nós fizemos para o pessoal que está mais na organização e na comissão técnica, né? Ainda os recursos são escassos, então a gente está nos passinhos, né? Muito legal. Um de cada vez, mas prometemos depois mandar para vocês também, se a H&G a gente manda. Essa é uma camisa de passeio, não é a camisa de jogo, né? Não. Não, eles jogam, inclusive, eles jogam com a camisa oficial. Camisa oficial do clube? Camisa oficial estampada Stars 21. Que legal. Que nós vamos fazer, inclusive, a entrada com os atletas agora no jogo contra Tom Bense, comemorando o mês da luta da pessoa com deficiência pelos direitos da pessoa com deficiência, né? Nós estamos no setembro verde, que é o mês da luta. Vai entrar com o time do Guarani. O time do Guarani. As imagens lá, Batista, olha que legal. Então, quem for ao estádio Brinco de Ouro, terá a oportunidade de ver o time da Udo Guarani entrando com o time principal. Muito legal essa junção, né? Até nós vimos ali na imagem o Bozó, campeão brasileiro de 78, estava lá de mãos dadas com o pessoal. Muito legal. Gente, muito obrigado pela presença aqui, muito sucesso do projeto, conte aqui com o nosso apoio, viu? Muito obrigado. Obrigado, Batista, mais uma vez pela oportunidade. Opa, um abraço, muito obrigado, viu? Obrigado, Batista. Abraço. Obrigado, Batista. Muito obrigado por sair por aqui. Aí, portanto, obrigado pelo presente, presentaço aqui, a camisa do Guarani Futebol Clube do time de futsal da U. Vamos lá. Obrigar.